Vamos ao vivo com o Albert Silva? O Albert tem informações pra gente agora de oportunidades de emprego. Hoje é segunda-feira, é dia da gente saber das vagas disponíveis na casa do trabalhador. Como que a gente começa a semana, Albert, de vagas de emprego? Bom dia novamente pra você. Oi, Ana, bom dia. São 181 oportunidades, viu? 181 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho aqui em Translagoas, então vem pra cá, viu? Terra de oportunidades. Tem auxiliar de cozinha, 45 vagas. Auxiliar de limpeza. Tem também serviços gerais na manutenção de edificações, que são 40 vagas. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são 7 vagas. Operador de máquinas fixas, em geral, são 10 oportunidades, então são várias oportunidades. Ana, ao todo, 181, viu? Você pode passar lá na Casa do Trabalhador, na Rua Moreiro Tomé, número 86, no centro aqui de Três Lagoas. Tem o telefone pra você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. Atende de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 17 horas. E olha que legal, você pode baixar o aplicativo, viu? O aplicativo da Fontrabe, né? Que é o MS Contrata Mais. E aí você vai ter mais comodidade, mais rapidez. Vai ser atendido aí com hora marcada, bem rápido. Vai tirar todas as suas dúvidas. Então, baixe o aplicativo, o MS Contrata Mais. Ana, nós estamos aqui no centro da cidade, aqui na Praça Central. Vamos falar do horário do comércio, porque essa semana a gente já tá pertinho aí do Natal. E o comércio aqui em Três Lagoas já trabalha com horário especial, viu? Só pra você ter uma ideia, ó. De hoje até sexta-feira, o comércio vai funcionar das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Tem um bom tempo aí pra você fazer suas compras, viu? Já no dia 24, que é no sábado, véspera de Natal, o comércio funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Então, pra você que tá chegando à nossa cidade, pra você que tá visitando a nossa belíssima Três Lagoas, vem aqui no comércio. Vem fazer suas compras no comércio. Prestigir o nosso comércio, que está de braços abertos pra te receber com todo carinho. E eu tenho certeza que você vai achar o presente ideal. Eu volto com você, Ana.